Como que eu faço para ter atendimentos diferenciados? Como é que eu faço para crescer profissionalmente? Primeira dica, primeira e única, mostre-se, mostre-se, isso mesmo. Não adianta você ser um profissional top, ser um farmacop e ninguém saber. Não adianta você ter um monte de ideias aí na cabeça e ninguém saber. Não adianta você ficar pensando, ah, mas e se não gostar? Ah, mas meu chefe nem vai fazer isso aqui, então eu nem vou falar para ele. Não adianta, Farma, não adianta você ser um profissional prático, responsável, ético, organizado e ninguém saber. Então se todo o resultado que você gerar deixar ali escondido, o que vai acontecer? Ninguém vai ver. Então mostre-se, o farmacêutico precisa se aparecer. Inclusive, Farma, coloca aqui para mim. O que você vai fazer a partir de hoje para você se mostrar? Mostrar para as pessoas, para a sua equipe, para o seu gerente, para o seu paciente, que você sim é um farmacop. Coloca aqui para mim nos comentários que eu quero saber.